Não, se eu tivesse vendo algum papelete no cara pra falar mais tarde Vai, Ruchan, esses cara? Não vai? Só que tem três duplas aí. Derrubei um, nada... Não tá mais aqui em cima. Tô ouvindo ele subindo aí, caralho. Tá aqui sim. Aqui em cima não. Aqui embaixo, olha lá. Ah, mano, olha isso, velho. O cara me dá um tiro. Tá tomando poçãozinha de 25, velho. Tá me agaça o cara aqui. Vou pular lá pra baixo. Eu posso morrer de queda aqui, mano. Esse cara pula aqui embaixo pra ele ver eu, filha da puta. Ô, esse cara que apareceu do lado ali. Mano, o cara engrudou dois tiros. Eu tava furo, velho. Cadê o C, Juliano? Cadê o C? Tem que ser um bapho na fratera. Você não vai acreditar que eu fiz com ele lá. Ele quebrou a minha construção. Eu metei uma trap lá, travei lá em cima. Deve ter ficado pistola, velho. Olha aqui o outro aqui. Você tem kit médico ou alguma coisa aí? Poxa, não. Tá dura, tá. Deixa eu gravar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.